Olá, David Ondecas, de Balazs canal. Hoje vamos fazer mais uma refeição simples, que vai ser um arroz com estas vagens, este peijão verde, com aqui umas postinhas de bacalhau frito, vamos passar por farinha e ovo e vamos fritar em óleo. É uma coisa muito simples, as vagens. Vamos tirar aqui as pontinhas, que são sempre rígidas, e vamos parti-las assim ao meio, que ajuda a fazer, e partir assim, com os palitinhos. Pronto, assim. Veja que está grossa. E vamos cozer com o arroz, ali no fundo do azeite. Portanto, vou começar por arranjar o feijão. Agora vamos então fazer o nosso arrozinho, vamos ligar aqui o disco. Temos aqui um fundo de azeite, só um bocadinho. Vamos pôr o feijão, assim, cortado aos palitos, conforme a referir. Isto é um arroz que vai ser feito sem refogar. É só cozida e fica também muito bom. Vamos pôr esta quantidade de arroz, que é só um bocadinho. E agora, vamos à água. Nós pretendemos que o arroz fique corrido. Portanto, esta arroz é uma arroz agulha, que aguenta bem a humidade. Portanto, temos que considerar que a água terá que ser suficiente para também cozer aqui o nosso feijão. Isto, ou seja, quando começar a cozer ainda vai murchar um bocadinho. Vamos pôr mais água. Portanto, estou a ver que tem praticamente três partes de água. E vamos pôr aqui uma colherzinha de chá de pimentão, que é o coral, para dar um bocadinho de sabor e de cor. Com uma pitadinha de sal, depois provamos mais para a frente, para ir rectificar-nos, se for necessário. Pronto, e vamos deixar aqui cozer o feijão verde com o arroz. Pronto, muito simples, sem segredos. Vamos agora tratar, isto vai demorar cerca de 15 minutos, vai ficar pronto. Pronto, vamos agora tratar do nosso bacalhau. Então, agora vamos pegar no bacalhau e passá-lo aqui por farinha. O bacalhau está úmido. Ele esteve em água para perder o sal. Isto é bacalhau de cura seca, não é bacalhau que se compra congelado já pronto a consumir. Este bacalhau tem mais sabor do que este, tem o sabor da cura. E a própria lasca, a própria carne é mais dura. Portanto, é melhor. Eu até dou preferência ao bacalhau que é seco. Portanto, até tenho um vídeo aí no canal para mostrar como é que eu tiro o sal. Portanto, com a questão das águas, quanto tempo, como é que eu vejo. Fiz um videozinho para as pessoas que perguntaram-me como é que eu fazia. Está disponível para fazer. Ok. Portanto, isto aqui, esta farinha vai secar o nosso bacalhauzinho, que é para depois levar o ovo para dar um bom acabamento. Portanto, nós estamos com tempo, o arroz está a cozer com o feijão. E nós estamos a dar um bocadinho de avanço, que é para depois o bacalhau não ficar frito à espera do arroz. Portanto, ele já está bem assim. Vamos agora lavar as mãos. Agora, batemos aqui o nosso ovo e vamos pôr uma pinga d'água no ovo. É mesmo assim uma colher de sopa d'água. Isto foi uma coisa que eu aprendi agora a fazer. e é mais fácil passar o ovo que tendo assim esta colherzinha d'água misturada. É uma novidade para mim, mas resulta muito bem. Aprendi agora, não conhecia. Agora bem, vamos então passar aqui o ovinho e tal. Assim pela cacaveira. E ali. Para que nós já gostar precisar de mais água, vamos passar aqui mais um bocadinho de água. Aqui vamos aláquoo. Aqui vamos têgar um pouco de água Ok. Vamos provar. Hum, está saboroso, acho que nem mais um bocadinho de sal assim, ok. Então aqui vai a uma costinha e a outra. Então é assim este ritmo quase fica melhor de nada, batalhá-lo. Vamos virá-lo, eu espero que terei 4 minutos desse lado, porque aqui não está crudo. Pense que ele vai aqui para os galardais. Aplausos 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 Tchau, tchau.